Meu amor, faz hoje o best que por vocês foi depressado Gostaria de saber como é que tem passado Enquanto aqui sozinho fico como você sabe Solucendo dia e noite por não ter felicidade Prudimente me pediu que esqueceste de você Mas eu só não esqueci do que esqueci de lhe esquecer Estas frases não são minhas, o autor eu não conheço Confiei para dizer que esqueci de lhe esquecer Mas de de amor eu não esqueço Meu desejo é que esta carta ao chegar em suas mãos Desejo boa saúde cheia de satisfação Será grande o meu prazer ao saber que está feliz Mesmo sendo desprezado o seu bem eu sempre quis Prudimente me pediu que esqueceste de você Mas eu só não esqueci do que esqueci de lhe esquecer Estas frases não são minhas, o autor eu não conheço Confiei para dizer que esqueci de lhe esquecer Mas eu só não esqueci de lhe esquecer Eu só não esqueci de lhe esquecer Mas eu só não esqueci de lhe esquecer